Eu vou pedir para o cacique falar rapidinho, a falar direitamente para o senhor que vai ser rapidinho, tá cacique, mas eu, eu pretendo. Agora tá будendo. Então, vamos lá, vamos lá. e aí é isso Wow e isso a ql antes pegue a deixar que a ESA um E aí com ela aqui aqui oi 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 oi